Falamos aqui da rua São Francisco, aqui nas proximidades do bairro São Francisco, mas também do Seriema, faz divisa. Essa rua interliga o Seriema ao São Francisco. E aqui a gente está vendo a ação da Prefeitura Municipal de Caxias, primeiro da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Já realizando o trabalho de recuperação desta via, por muitos anos, precisava dessa intervenção. O trabalho já está acontecendo, o trabalho de terraplanagem. ...